A galera pega Pega, castiga, maltrata e passa o rô Essa é pra você que tá no mundo do crack Que roubra na sua própria comunidade Se der mole na quebrada Nego bate o mal, tá ligado Respeito vai Respeito vai O valente tá balando, respeito vai Respeito vai O valente tá balando, respeito vai Respeito vai O valente tá balando, respeito vai Oh, já sei de criado na favela Geral tá ligado, não é como é É tudo nosso, sem miséria Malandro é malandro e mano é mané Ladrão, fuleira, agita avisando Recebe o recado dado do patrão Só se que rouba na quebrada Volta com respeito com a população E a galera pega, castiga Volta de passo, roda a galera Pega, castiga Volta de passo, roda a galera Pega, castiga Volta de passo, roda a galera Subiu, subiu Ou se der mole na quebrada Nego vai tomar um tabirado Valeu, cabalão, respeito Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Respeito, roda a galera Valendo que é valendo, respeito Respeito, roda a galera Valendo que é valendo, suiga, suiga Nasci de criador, amaneira Geralta ligado na lei como é É tudo nosso sem miséria Valendo é valendo, mandei Ladrão, fuleira, agita avisando Recebe o recado dado do patrão Só se que rouba na quebrada Volta com respeito com a população E a galera pega, castiga Volta de passo, roda a galera A galera pega, castiga Volta de passo, roda a galera A galera pega, castiga Volta de passo, roda a galera A galera pega, castiga Subiu, subiu, subiu Se der mole na quebrada Nego vai tomar um tabirado Valeu, cabalão, respeito Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Respeito, roda a galera Valendo que é valendo, respeito Respeito, roda a galera 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 E a galera pega, castiga, maltrata e passa o morro